Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base da cagada né como eu tinha uma cagada no final do episódio passado ainda estou consertando né eu já limpei aqui a maior parte dos canos eu tive que esvaziar as armazenagens também das das hortas hidropônicas né porque elas ficaram com água errada dentro desconstruir os reservatórios inclusive deixa eu até construir de volta já para começar a armazenar de volta os reservatórios e aí já vai começar a entrar água aqui de novo só que eu preciso que ela tá eu tô dando um com atenção especial aqui para minhas células eletrolíticas porque eu simplesmente perdi o meu arloque quando eu entrei aqui a gente construir esse bloquinho aqui e jogar um pouco de petróleo aqui de cima para poder entrar aqui de forma urgente né inclusive o Samuca pode entrar também porque que o Samuca não tá podendo entrar para construir de novo isso aqui ó e poder voltar a produzir né eu tenho que tomar muito cuidado porque se entrar um gás aqui que não seja oxigênio aqui dentro aqui ó vai me zoar todinho né então as bombas continuam funcionando que eu ainda tenho oxigênio né e eu preciso que elas continuem funcionando porque senão os trajes vão ficar sem oxigênio nenhum mas eu preciso fazer isso de forma mais rápida possível né eu tive que isolar por esse lado aqui primeiro né e agora eu vou isolar por este aqui ó e aí eu posso tirar esse bloco aqui depois eu não podia entrar por aqui é com do jeito que tava né não não poderia não dava aí construa aqui o bloquinho de permeável agora se eu abrisse essa porta aqui eu corri o risco de entrar ainda mais oxigênio aqui a minha sorte não estragou tudo aqui é que as células estavam quebradas já então elas não produziram nada de oxigênio porque se a bolinha de oxigênio que tava aqui ela ia fazer automaticamente a uma célula produzir oxigênio para cima também e aí ia zoar tudo ia zoar tudo lá é prioridade para construção disso aqui para voltar a produzir água né eu já esvaziei essas armazenagens aqui aqui já voltou normal e agora eu preciso tomar mais cuidado com essas coisas que esse é foi um vacilão isso aí é um vacilaço ó tem que limpar esses canos aqui também ó sub 10 de preferência limpar esses canos e como esses canos de baixo aqui já estão limpos agora eu preciso limpar a armazenagem deles ó que tem água poluída então tem que ser um por um tá não tem tecla de atalho não tem tecla de atalho não dá para copiar esvaziar armazenagem é acho que tem aqui né extrai o conteúdo ó de canos e tubos ó mas não funciona para falar é só para os canos tá não funciona para armazenagem de estruturas tá e isso aqui é uma estrutura quando eu vi que entrou água poluída lá eu entrei em desespero eu falei mano vai dar mó trabalho isso aí e deu mesmo putz é um saco mas é vacilo né porque eu tenho um monte de água água salgada já separadinha né mas não deixei lá deixei a bomba lá que eu sou malandro né eu sou espertão jogador de ony profissional mas tá bom é bom que vocês veem que as cagadas acontecem você tem que se virar mano não tem essa de voltar save porra gabriel 30 anos de curso mano voltar save tá de sacanagem aqui esvaziar esvaziar é mano é foi você mesmo que cometeu o erro tá então arca com as consequências e bola para frente né não pode simplesmente chegar no outro no próximo episódio e tá tudo arrumadinho tudo bonitinho a base azulzinha de oxigênio né aí é fácil aí é fácil fazer tutorial do jogo pô de banho aceita tudo o bom é que eles valiam muito rápido o gabriel ketchup ó ó ó ó ó ó ó ó é ninja rapaz ninja e um pouquinho de água aqui ó não sei o que aconteceu não a é verdade tava acontecendo isso no jogo né agora que eu lembrei nossa verdade tá acontecendo isso no jogo agora a água que tá dentro do não na verdade é o que isso aqui é gelo poluído não é gelo normal mano de onde tá vindo aqui nessa água aqui rapaz porque a água que tá aqui dentro ou entrou água poluída aqui como terra e água terra e água terra e água tem quatro quilos de água poluída aqui não sei de onde veio caramba entrou um monte de água poluída aqui ó tem água poluída em todos e não é no cano que o cano já esvazei antes tem que fazer duas vezes aqui é realmente eu tive que fazer duas vezes porque daqui para frente entrou água poluída tudo de novo mecânicas Ok aqui em cima deu certo aqui em cima tá tudo certo só tá entrando água agora água e terra né só da terra certo inclusive eu preciso ligar isso aqui já na eletricidade e eu tenho que ver se minhas células eletrolíticas voltaram aqui a produzir oxigênio já já voltaram perfeito ok tá aos pouquinhos a gente vai se acertando agora né deu ruim mano diminui a velocidade ou pausa o jogo e traça uma estratégia mano para resolver e aqui vai puxar terra ó este e este né os dois vão puxar terra lembrando que a prioridade desse daqui né a sub desse aqui tem que ser maior do que a desse aqui né então a desse a desse aqui é 9 esse aqui tem que ser 8 porque senão o alto coletor não carrega ele ó ó os dois aqui ó tão com sub 9 ó vamos lá vamos lá ó ó ó esse aqui tá com sub 9 esse aqui tá com sub 9 também ele só vai entregar a terra daqui para cá se a sub desse daqui for menor tá então eu tenho que colocar pelo menos 8 então se a desse aqui é 8 a desse aqui tem que ser 9 se a desse aqui é 7 a desse aqui tem que ser 6 é 8 e assim vai então se eu colocar subir um nesse aqui esse aqui tem que ser dois tá eles não podem ter a mesma subir bom aos poucos aqui tudo vai se restaurando né tudo vai dando certo é inclusive eu preciso acabar com essa água salgada aqui para passar para essa próxima aqui né que está a 92 graus que beleza em 92 graus tranquilão é então para lá né para eu poder colocar uma bomba aqui dentro aqui só se ela for de aço né aqui só vai funcionar de aço não tem choro e eu acho que eu já tenho a suficiente já para opa já tenho 1.600 já dá para fazer um resfriador já para começar aqui a minha sala do vapor desmonta aqui é que eu vou fazer com dois de altura né vou remover isso aqui e aqui eu vou fazer um arloque assim para entrar aqui no vapor né vácuo fica no meio é que vai passar a comida aqui vai acabar esquentando a comida vai passar aí eu vou ser obrigado a esquentar eu vou esquentar a comida aqui para depois esfriar ela aqui os caras estão largando tá sobrando carne de planta em que estão jogando no chão é porque é muita comida não sei se eles pegam eles não pegam a carne de planta é só o que eles precisam estão simplesmente largando no chão a carne de planta eu posso fazer é transformar isso aqui numa é num comestível aqui né inclusive a carne de planta e mandar eles trazer para cá manualmente mas o problema é que enquanto a ela subir aqui for 9 e eles não entregam de volta para lá e aqui eu coloquei coletar somente né então vamos tirar o coletar somente ele vai pegar do chão e vai jogar aqui ó porque não tem outro refrigerador lá dentro aí vai ficar nesse loop aqui infinito de entrega de comida esse trilho aqui eu vou ter que mudar ele mudar ele para cá ele tem que passar aqui ó e aí ele entra aqui esse é o caminho que ele tem que fazer será que tá baixando a temperatura aqui vamos ver aí tá baixando mas nunca que vai dar conta de né quando começar a deletar aqui mesmo não vai dar conta não tem como não fique não fiquem contentes essas garrafinhas de água que estão aqui dentro não tem problemas podem continuar aqui isso aqui tudo vai virar vapor depois vamos conferir minhas hortas vamos lá ok todos aqui funcionando aqui aparentemente todas funcionando também vamos plantar aqui uma anguestra plantar pronto todos aqui florescendo aqui deu um probleminha porque tem água temperatura temperatura ó tá esquentando bastante aqui qual é a temperatura que a água tá vindo para cá tá vindo a 46 graus ó a água o gabriel tá morrendo de fome porque ele não consegue sair lá tem um monte de duplicante aqui parado esperando a oportunidade de sair daqui e eles não conseguem porque não tem oxi não é faltou oxigênio né faltou oxigênio para chegar aqui nos trajes aqui sabe que eu acho que eu deveria fazer acho que eu deveria pegar aqui um esvaziador de botijões e mandar esvaziar aqui né e agora eu tenho que esperar é estabilizar de novo esse oxigênio não tem jeito a minha sorte mesmo é que no episódio passado se eu não me engano eu fiz os filtros né eu fiz os filtros aqui isso evitou que os trajes ficassem quebrando o tempo todo que não seria ainda mais problema o gabriel conseguiu sair para comer boa e agora aqui eu vou colocar em um sub-9 aqui para entregar as garrafas de oxigênio claro que eu perdi o meu airlock aqui né alguém tinha dúvidas é a atmosfera que não pode ser hidrogênio tá não pode ser hidrogênio essa atmosfera aqui de maneira nenhuma eu vou tirar não vou tirar isso aqui não tirar isso aqui esses transportadores aqui eles transportam ingredientes de cozinha né e comestível mas na verdade aqui só vai transportar ingredientes de cozinha que é o trigo das neves eu acho que eu já posso colocar a receita do barrotone para rolar já vai começar a sair trigo das neves barrotone infinito mano só vai eu vou secar um pouco de petróleo aqui manualmente e o que me lascou aqui foi o seguinte a planta que tava aqui fez um bloco de de gelo e deletou né o meu minha bolinha de petróleo que tava aqui então eu vou fazer o seguinte eu vou jogar uma garrafinha de petróleo refinado desse outro lado e aí eu vou fazer o arlock para cá para não deixar o hidrogênio sair não é nem pela temperatura tá não é pela temperatura não aí pronto ó ainda tem alguns focos de água poluída dentro da das hortas aqui ó água poluída água poluída tá passando aí deve ter ficado em algum lugar que eu não vi mas só veio para cá para baixo né deixa eu ver aqui em cima não aqui só não é que se vai temperatura mesmo mas já já estabiliza e faltou ligar isso aqui na eletricidade pronto a plantação de trigo das neves está automatizada tá pensando aqui será que é muito perigoso eu colocar o o reator de pesquisa aqui dentro e cabe aqui mano ele cabe aqui então é que assim o reato o problema do reator de pesquisa é que você não pode direcionar a radiação que ele produz esse é o maior problema dele de longe assim né ele produz a radiação ali onde ele tá aí mano que se dane tá faz aí seu esquema aí para para levar esse rádio raio para onde você precisa tá mas essa radiação ela vai ser produzida aqui você dá seus pulos aí agora esse é o maior problema do reator de pesquisa é o fato da clay não ter é permitido né que a radiação no jogo fosse uma maneira direta de produzir eletricidade né porque nos outros jogos é de fábrica ou de construção geralmente o reator nuclear ele tá diretamente relacionado à produção energética né a clay quis fazer diferente você não e se a gente não produzir energia com o reator ele só produzir radiação mesmo né e aí deu no que deu né uma estrutura meio meio bosta bosta porque é bom infelizmente tem que falar galera é meio bosta porque se você parar para pensar tem N maneiras de você fazer radiação no jogo né deu várias mecânicas aí para você fazer radiação inclusive você não precisa nem fazer se você não quiser né você pode simplesmente usar que já vem do espaço que não é pouca né é e o reator de pesquisa ele é só uma maneira rápida de você produzir radiação mas que na maioria das vezes você nem precisa e essa é a realidade infelizmente mano não sei que vai ter gente que não vai concordar não Marcelo é legal não sei o que mas mano não é tipo eu tô ligado que você fala isso mas você não usa né eu queria meu arloque aqui acho que eu já posso acelerar o jogo de novo né tava lento porque eu tava acertando ali a parte do problema que eu mesmo não causei como sempre joga um pouquinho de petróleo aqui e depois joga um pouquinho de petróleo aqui não tem nenhuma entrega pendente a gente providencia peraí colocar uma porta aqui mantém essa porta aberta seco esse petróleo aqui e esse petróleo aqui opa ainda tá tá eles tão jogando aqui mais garrafinhas que eu tirei aqui né coloca aqui coloca aqui beleza tá no vácuo não tem transferência nenhuma de temperatura a gente pode fazer um duplo né posso fazer um duplo aqui para realmente evitar aí um acidente maior então eu vou fazer realmente um duplo né que aqui trabalhar com esse vapor aqui no meio da base aqui é um pouco arriscado demais pronto tá feito o arloque duplo de vácuo beleza vamos conferir se tá no vácuo realmente está no vácuo a gente coloca na visão de gás aqui e aí não vai ter nada escrito a mano continua acontecendo isso aqui ó que saco em vou colocar um robô minerador aqui nossa mas tá aqui embaixo tá feio negócio o que que tá acontecendo eu não sei exatamente o que que tá acontecendo mas aparentemente a água que tá dentro do da horta hidropônica aparentemente agora ela tá ela tá sofrendo aí e congelamento né isso não acontecia antes colocar o robô minerador aqui e aí pelo menos dá um gás aí ó felizmente vou ter que colocar mais um aqui ainda sacanagem né você tirar essas garrafas de água poluída daqui de dentro e provavelmente começar a aquecer essa área aqui ó o lixo radioativo da que eu comentei lá que tava menos quatro se eu não me engano ainda tá menos 2.5 ainda tá se fosse gelo já tinha derretido a mesma quantidade de gelo já teria derretido já eu tô pondo para fazer o fruto de seda grelhado aqui ó não faz sentido nenhum fazer o fruto de seda grelhado que eu preciso do fruto de seda cru para fazer o barrotone então a receita é aqui ó do fruto de seda inclusive eu acho que eu nem tô pegando aqui automático que eu tive um probleminha aqui na na disposição aqui do dos coletores eles conseguem pegar mas eles não conseguem levar o que ele consegue pegar tudo só mudar de lugar o a posição do do coletor esse aqui eu ponho aqui ó então esse aqui sai esse aqui já tá certo né já tá puxando automaticamente e esse aqui eu tenho que mudar a posição dele de lugar para que o o alto coletor alcance ele esse aqui é a mesma coisa ele consegue pegar tudo aqui mas para tirar daqui eu preciso que esse cara fique aqui ó prontinho eu acho que é a primeira vez que a gente bate 100 mil calorias nessa base hein caramba eu fiz essas hortas hidropônicas de minério de cobre e deveria ter feito de de minério de urânio né dá para trocar ainda mas pô vai dar um pouquinho de trabalho né de minério de urânio ó trocar o material já ia dar um gásinho já na na chance aí de dropar uma semente o frank tá dormindo nessa cama é por isso que ele tava estressando então ele tá dormindo na cama com iluminação tinha cama aqui para ele eu construí as duas camas troquei a jana e o pedro de lugar e e não desconstruir as camas antigas parabéns realmente jogador diferenciado aí johnny é tá começando a acumular um oxigênio poluído aqui que não tá me agradando muito não vou fazer aqui aqui alguns desodorizadores eu não gostei disso não eu tive todo aquele trabalho para fazer seis geradores aqui né e eu tô esse tempo todo usando cinco porque esse aqui tá inundado até agora bom trigo das neves começou a sair o flor de seda já tá saindo faz tempo mas eu acho que eu tava fazendo ela grelhada erro né erro grave bom já dá para fazer dois resfriador aquático dois resfriador aquático já faz um estrago já mano três é qualquer base tá três resfriador aquático resfria qualquer base é dois já 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 consegue fazer um estrago já eu acho que dá para começar a brincar já aqui eu tô eu tô muito tentado a colocar o reator de pesquisa aqui como meus duplicantes estão usando o tempo inteiro a a roupa né que tem isolamento de radiação eu acho que não vai ter problema não viu vai ser bem interessante aí ver o resultado disso e eu colocando ele aqui vai espalhar a radiação aqui para baixo aqui ó para as plantas vai dar uma perdida aqui né por causa dos blocos adiabate qualquer a porcentagem que ele bloqueia 60% ele bloqueia mesmo assim o reator de pesquisa produz muito vamos lá vamos tirar isso aqui vamos tirar essas escadas pior que para tirar essas escadas vai ser um saco né na verdade é fácil eu coloco para remover a última lá e tiro essas duas aqui ó ele vai ficar preso e aí com ele ele preso agora eu mando ele remover aquela última lá e agora ele vai removendo todas a lá e só vai essa boca confio em você eu tô tentado demais a fazer isso aqui para não fazer isso aqui é o material que eu tenho aqui que tem mais calor específico eu acho que o alumínio mesmo eu acho que o alumínio mesmo que eu tenho aqui que tem mais calor específico meteu um reator nuclear de alumínio aqui mano tô maluco eu tô muito doido não me controla nossa esse aqui mano vai vai dar ruim certeza que vai dar ruim mas eu vou ou pode dar muito bom bom acho que já saiu a primeira colheita completa de trigo das neves vamos ver quantos deu 821 kg de trigo das neves deu nessa brincadeira puxar aqui de maneira automática só tem um material aqui que tá errado né sim esse aqui já tá certo só precisou colocar aqui ele vai puxar isto isto né o flor de seda cresce muito mais rápido do que o trigo das neves e aí vai começar a fazer o meu bom e velho barrotone talvez eu já tenha até um pouco não não tem não vamos lá cada turbina ela produz ela tem um rate de produção aí de de água né de 2 kg né então consigo nenhum cano só eu consigo passar todo toda água é só não posso passar junto assim porque né dá ruim eu consigo passar 5 turbinas com um cano só né elas conseguem bombear 2 kg né por segundo o cano passa 10 então deu bom aqui aqui já eu preciso colocar agora aqui uma ponte que a água eu não posso pôr a ponte assim ó se eu colocar a ponte assim eu trago calor de baixo para cima tá aí não é isso que eu quero então a ponte ela é aqui e o players é assim que sair a água daqui eu dou o outro pilhas para cá e aproveita esse cano que ficou aqui no meio chegou a hora da loucura né na base chegou a hora da loucura agora é a hora que a gente descabela ó já ficou aqui já o cano vazio aí eu dou o players para esse lado aqui ó aí eu só abro o cano aqui aí eu posso usar ele sem problema só que nenhum duplicante alcança essa altura né Marcelo e tirar esse bloco aqui só para construir a saída ali a água que vai resfriar esse cara e agora na verdade é um grande erro meu né é fazer esse reator de pesquisa sem isolar ele né é um grande erro não isolar esse reator de pesquisa porque esse caso der ruim que pode ser que aconteça ele vai quebrar tudo aqui em volta e vai acabar com a base se ele se ele aquecer eita mano eu tô tentado tô tentado a fazer isso aqui mas mano se putz eu posso perder a base nessa brincadeira aqui eu sei que quem tá assistindo aí agora deve tá falando faz faz Marcelo faz vai ser legal a famosa pilha errada né remover esses canos daqui tá muito quente já essa água aqui para produção de aço bom eu sei que se eu colocar a a saída da turbina que saiu 95 graus para entrar no na refrigeração dele aqui é GG né vai 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 superaquecer ainda mais das mudanças que eles fizeram no reator de pesquisa fazer o esquema aqui então eu vou fazer um teste aqui ah meu Deus do céu vamos lá vai conectar essa água aqui aqui que não pode acontecer aqui jamais não pode faltar água né a água que já tá acabando a água salgada aqui desse lado aqui já tá acabando né eu preciso ainda pegar depois dessas duas águas salgadas essa aqui e a de lá de cima né então já vou construir aqui a bomba de aço essa aqui tem que ser de aço não adianta abrir aqui e agora vai começar a brincadeira aqui que eu vou começar a puxar uma água quente aqui né então tem que trocar trocar esses canos aqui ó trocar tudo para de abate com todos esses canos aqui agora eita acabou minha minha rocha ígnea por essa eu não esperava o reator vai não pô não era para estar funcionando ainda não tem que fechar aqui ó não é aqui não é aqui não é aqui não é aqui é aqui ó porque que eu vou fechar aqui porque aí os gases errados vão entrar para cá eita pomba a produção de radiação olha isso que roubo mano como é que essa radiação tá passando para cá ó ainda bem que eu fiz o arloque duplo aqui as as turbinas já tá funcionando já todo vapor já as turbinas eu tô com medo eu confesso para vocês que eu tô com medo né as turbinas elas vão aquecer do jeito que tá aqui eu vou fazer o seguinte como eu não fiz o sistema ainda de refrigeramento dessas turbinas vai acabar dando ruim isso aqui mano a temperatura do reator ali ela tá bem baixa mas eu vou desconstruir o reator e aí eu vou fazer um esqueminha melhor para isso aqui né que essas turbinas aqui elas vão super aquecer do jeito que tá aqui e esse hidrogênio aqui não dá conta não mano vocês tão maluco é a minha entrada das turbinas vai passar a ser por aqui ó aí desconstruir beleza ok né a radiação automaticamente desaparece né não dá para entender é e aí eu vou fazer o seguinte eu vou fazer só a blueprint dele aqui certo vou dar um dois pires aqui no cano dele para não passar água assim eles não ele começa a funcionar né E aí agora assim vamos lá utilitário dois resfriador aquático de aço né porque ele vai até 325 então vai um de cada lado vou dar um espaço a mais que eu tenho que colocar o sensor de cano começar a puxar essa água aqui certo tem bastante água salgada aqui ó tem 20 toneladas por bloco 20 toneladas por bloco tá eu ia fazer os cabos aqui de de alumínio mas o alumínio é 600 grau ele ele já já derrete deixa eu produzir mais um pouquinho aqui de cobre e eu preciso mandar um duplicante para o asteroide lá para trazer cobre né eu tô falando isso faz uns três episódios já não fiz ainda e acabou meu minha rocha aí né tá eu com certeza tenho muito ainda para escavar eu acho com certeza eu acho eu tenho muita rocha sedimentar e granito eu de fato eu não entendo porque que a Clay colocou uma porta de automação no reator de pesquisa é ele não para tá o reator de pesquisa ele não para ele é imparável é indomável o reator de pesquisa essa é a realidade ele é indomável depois que ele e eu fiz ele de chumbo ainda por cima aí Marcelo aí você né aí não né Marcelo 327 ele derrete olha pera aí não é uma má ideia eu fazer ele de chumbo para pensar porque esse caso ele chegar na temperatura de ele 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 derrete olha não é uma ideia ruim é uma é dá para se pensar ó as turbinas pararam né porque por causa da temperatura do vapor eu preciso dar uns canos aqui para isso aqui eu vou fazer cano adiabático vai de um pouco de granito né passar aqui o cano aí ele vem para cá e ele passa por aqui de novo e aí ele vem para cá e daqui para base né isso aqui é para resfriar base toda só preciso criar aqui alguns umas pontes aqui para não usar meu esquema essa ponte sobe essa ponte desce essa ponte sobe o ideal é que eu sempre comece pelas turbinas né então vou colocar uma ponte aqui vou começar o resfriamento pelas turbinas porque elas vão estar trabalhando acima da temperatura dá até para fechar um uma porta de cada de cada turbina viu canos radiadores beleza onde vem para cá outra ponte aqui assim e aí a gente continua um processo de passagem de canos tá que eu posso fazer eu posso controlar isso aqui eu quero fazer para controlar a temperatura da base toda tá esse aqui eu posso até fazer depois um separado trocar esse aqui de baixo por outro aqui mas quando tiver mais aço tá esse aqui por enquanto não precisa me preocupar que ainda tem muito que aquecer aqui a água tá só 36 graus então não é um problema de fato de fato essa outra água aqui tá 39 o mais problemático mesmo essa água aqui ó que já tá 63 né mas ainda não é um problema de fato fazer aqui os automação deles né preciso de uma ponte aqui para cada um assim e assim para manter esse troço funcional e aqui como é uma temperatura de resfriamento de base eu vou trocar para cano normal de rocha sedimentar e a gente vai controlar essa temperatura assim esse cano aqui é o cano do roleta o ideal é que eu passei ele por dentro dos blocos né passar ele por dentro dos blocos é GG porque aí ele né a gente tem o controle de temperatura por radiação né irradiação de temperatura é o cano do rolê por enquanto eu vou usar ele assim né só não pode travar o jogo é isso aí ok beleza é essa parte aqui eu não posso resfriar muito esse lado aqui porque aqui é onde vai ok vai passar por aqui vai descer por aqui essa parte aqui eu tenho que resfriar é a parte dos banheiros né os banheiros é interessante sim resfriar eu coloco duas pontes aqui e o cano sobe por aqui e a gente resfria os banheiros aqui esse é uma ponte aqui se eu descer aqui eu não consigo voltar então eu tenho que fazer assim é na verdade eu consigo voltar assim por aqui ó né se eu for entrar por aqui eu preciso de uma ponte de uma ponte aqui uma ponte aqui e uma ponte esse cano de água poluída a esse cano não tô usando mais esse cano não uso mais eu só vou plugar ele aqui ó para essa água poluída ter um destino assim ó vou dar um destino para essa água poluída aqui esse cano não uso mais que ele era da bomba que puxava água salgada tá vendo a gente vai encontrando os detalhezinhos aí que ficou atrás na base eu não preciso dessa ponte abrir aqui ó que são eles não conseguem chegar as não conseguem chegar lá não adianta abrir eles realmente não conseguem chegar lá bom galera eu acho que é mano mas que que tá acontecendo aqui não não tem como acabar aqui ai cacetada marcelo esqueceu de dar o pires aqui ó aí para a água voltar a fluir aqui normalmente e aqui eu tenho que dar um pires também aqui e um pires aqui aí agora sim passa o cano aqui passa o cano pronto esse aqui tinha acabado a água já de novo não falei não não é possível negócio desse aí agora sim agora tá tá tranquilo no próximo episódio a gente vai cutucar firme aqui nesse reator de pesquisa é a ideia de fazer ele de chumbo eu não sei mas me parece inteligente me parece tá me parece eu posso tá redondamente enganado mas me parece inteligente só não pode acontecer isso aqui ó ainda bem que eu fiz um duplo aqui e eu tô quase fazendo um triplo eu tô quase fazendo tô quase não tô fazendo um triplo já agora beleza no próximo episódio a gente continua a saga aqui do reator de pesquisa vamos vamos ver até onde vai isso aqui a gente se vê lá valeu falou